E aí pessoal, o Roberto aqui, e hoje saiu duas informações que me deixou bem animado. Primeiro são os personagens revelados pela Mihoyo, essas imagens aqui eu tirei do Twitter oficial da Mihoyo, tá? Então eles estão seguindo sempre esse padrão de colocar os personagens já um patch antes aqui no Twitter pra mostrar, pra gente já, né, hypar. E a gente já teve aqui os dois personagens revelados desse, né, dessa atualização, dessa vez foram o Ito, que era um personagem que já tava sendo comentado pelos leaks, e aí tá aí, ó, a imagem oficial dele, tá, gente? Personagem gel de espadão, como vocês podem ver, no caso aqui é um porretão, né? Tem um design muito único, adorei o estilo dele, então tá aí, provavelmente ele vai ser um 5 estrelas, tá? Da próxima atualização, a gente não tem confirmado ainda a quantidade de estrelas, mas provavelmente vai ser 5 estrelas, já fica a dica aí pra vocês. E tivemos também a imagem do Goro, tá? O Goro a gente já conhecia pela história, né, ele provavelmente vai ser um personagem 4 estrelas de arco, né? Até pela história ele usa um arco e tal, até aí a gente não tem muita dúvida, provavelmente um personagem de 4 estrelas. Então temos dois personagens novos, Geo, na próxima atualização, muito legal, Geo era um elemento que tava um tempinho aí sem receber um personagem novo, né, tá recebendo dois de uma vez só, muito bom. Bom, então essa é a primeira parte do vídeo, então já quem já gostou do estilo de qualquer um desses personagens, já vai preparando as gemas e daí a gente vai, bom, seguindo pro mesmo tema, né, que é usar ou não usar as gemas, que é o banner do Tartaglia, tá? Então a gente já teve revelado o banner do Tartaglia e sinceramente o banner do Tartaglia é 880 pra muitas pessoas. Por quê? Porque a gente tem Ningguang e Yanfei. Ningguang e Yanfei são personagens legais, só que você só vai querer, assim, na sua conta se você tiver usando elas como DPS. Se você não usar elas como DPS, se você não tá usando elas até hoje, você não precisa, tá? Então você não usa Ningguang? Você não precisa de Ningguang. Se você não tem Yanfei? Não precisa de Yanfei. Se você usa Ningguang DPS e você não tem C6 dela ainda, aí esse banner já fica muito mais, sabe, impactante pra você, né? A mesma coisa que Yanfei. Se você já usa Yanfei como DPS e quer mais condicionação pra ela, aí vai fazer diferença. Se você não usa Yanfei, se você não quer ter Yanfei e não, sabe, não se importa muito, não vale a pena ir atrás, tá, gente? E o Xiong 1 é um caso bem interessante, ele é um suporte bust legal, só que tem muitas opções melhores na maioria dos times. Então apesar dele ser um personagem interessante, não é um personagem dos suportes que eu recomendo, assim, você ir tanto atrás, tá? É legal, tem seus comps que se encaixam, mas geralmente você tem opções melhores que o Xiong 1 pra colocar nos seus times, tá? E a gente tem o Tartaglia. O Tartaglia é um personagem muito legal em questão de poder substituir o Xingqiu, né? Você vai ter time. Então, por exemplo, aqui no abismo eu tenho minha Xiong Ling e tenho meu Diluc. Se eu quiser usar um time com a Xiong Ling e um time Diluc, DPS, né? Fica meio complicado, porque eu só tenho um Xingqiu. Então se eu tivesse um Tartaglia na minha conta, eu poderia fazer isso aqui muito mais fácil, né? Poderia colocar assim o Xingqiu aqui embaixo e o Tartaglia aqui em cima, tá? Então o Tartaglia, ele meio que ocupa o espaço do Xingqiu e permite que o Xingqiu vá pro outro time, tá? Então ele é muito importante. E o legal é que ele não faz o DPS do time perder muito, tá? Então, sei lá, fazer um time aqui padrãozinho, tá? Com, sem o Xingqiu, você pode fazer um time sem o Xingqiu. Então ele substitui bem o Xingqiu. Algo que a gente tem muito pouco no jogo, tá, gente? Muito pouco mesmo. Então eu poderia botar aqui o Tartaglia, né? E eu não estaria perdendo muita coisa. Então, Xingqiu substitui pelo Tartaglia. Tartaglia é um personagem muito bom, né? Ele tem também um time um pouquinho mais off. Se você quiser fazer um time mais... Então imagine que o Xingqiu é o Tartaglia, tá, gente? Então você pode fazer umas brincadeirinhas com o Eletro, né? Cadê minha beiduzinha aqui? Pode fazer uma brincadeirinha com o Eletro também, com o Tartaglia. É muito bom também, tá? Só que é um pouquinho menos impactante. Então o Tartaglia é um personagem legal, tá? Nada especial, nada absurdo. Ele é basicamente uma substituição pro Xingqiu, tá? Se você precisa ou não na sua conta, vai depender do tipo de personagem que você tá utilizando ou não. É por isso que a minha visão, o Tartaglia não é uma recomendação direta, tá? Ele é pra ser usado como suporte, suporte bust ali, tá? Pra aplicar Eletro. Se você tentar usar ele como DPS, ele não vai funcionar. Tartaglia não é um personagem pra ser DPS. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz um guiazão sobre o Tartaglia. Só sobre ele. Ele é um personagem que o pessoal entende muito mal. Principalmente com a questão da skill elemental dele. O pessoal tenta usar ele como DPS e aí a skill elemental dele basicamente quebra, tá? Ele tem seus pontos negativos, porém, a skill elemental dá pra você passar por cima ali se você usar ele só como suporte. Não é problema. E o legal do Tartaglia é que ele é um personagem meio que não precisa de constelação, tá? Então ele é um personagem com estrelas acessível em questão de você ter lá o potencial máximo dele a partir do C1, tá? C1, C0. Ah, mas Rovesta, C6 é incrível. Tira o reset do cooldown da skill elemental. Não precisa. Só se você quiser usar como DPS. Mas DPS dele é algo extra, tá? No geral, o melhor comp pra ele é algo do tipo como isso aqui, né? Que ele vai ficar pouco tempo no campo só pra ativar aqui o eletro. Ou no outro time que eu mostrei pra vocês, né? Com o Pyro, só pra ativar o Pyro pra você fazer a reação e aumentar o dano da Xiangling, por exemplo, né? Então, no geral, recomendo ou não recomendo o banho do Tartaglia, tá? No geral, eu não recomendo. Eu só recomendo você ir no banho dele se você quiser coisas muito específicas. Se você tem dois DPS Pile e você precisa de um Shinkyu a mais, né? Aí você pode ir atrás do Tartaglia. Ou se você usa a Ningguang ou Yanfei DPS já e você quer completar as constelações. Tirando isso, eu não recomendo ir atrás do Tartaglia. Tartaglia é uma pessoa muito boa, só que pra time específicos, tá? Não é algo genérico pra qualquer um, ok? E do Banho de Armas, os dois 5 estrelas é a Estrela Invernal e a Memória da Poeira. A Memória da Poeira, tá? É o catalisador que menos chama atenção do jogo, na minha visão. Porque ele aumenta a força do escudo. Só que a gente não tem personagem de catalisador ainda que dá shield. A gente tem basicamente a Ningguang que faz shield por cristalizar. Só que o shield do cristalizar é muito fraco. Isso aqui é basicamente inútil. E o acertar ataques aumenta o ataque, sim, é bom, tá? É bom aqui pra vários catalisadores que vai aumentar o dano. Lembrando, a arma 5 estrelas, né? O status delas são altos, tá? Se você olhar aqui o aumento do ataque por cento, junto com o base ataque. Então, não é ruim se você acabar atirando, tá? Mas não é uma arma que se destaca em nenhum sentido. Os outros catalisadores 5 estrelas são muito melhores, tá? E o arco novo, tá? Ele, sim, é bem interessante. Primeiro, se você tem o Tartaglia, esse arco é incrível, tá? O que não é surpresa, porque é o arco do Tartaglia. O aumento do dano da habilidade e o Supremo em 12% puro é muito legal. E daí a gente tem um aumento que vai sendo por destaque. Esse destaque você vai ganhando toda vez que você usa uma atividade mental, ataque carregado, ataque normal e Supremo, né? Cada coisinha dá um destaque individual. Você pode até ter 4 destaques, né? E aí, esse buff é de 48% no ataque por cento. É bastante coisa, tá? 48% é muita coisa. Então, o Tartaglia é muito bom. Muito bom mesmo. Quebrada esse arco. É o que a Mihoyo tá fazendo, né? Tá botando armas quebradas pra personagens bem específicos. Esse arco aqui é bem específicozinho pro Tartaglia, porque o Tartaglia faz essas 4 coisas, tá? Ele dá ataque normal, dá ataque carregado, usa habilidade mental e o Supremo toda hora, tá? Então, essa arma é perfeita pra ele. Você vai conseguir pegar esse destaque aqui muito fácil. E outros personagens que podem usar o arco também, né? Que dá um ataque normal, ataque carregado, habilidade elemental e Supremo na rotação. A gente vai ter... Bom, a Ganyu, por exemplo, né? A Ganyu consegue usar essas 4 coisas com facilidade durante a rotação. Não sei se vai ser o melhor arco pra ela, mas com certeza vai ser um arco bom pra ela. E o Emia também, apesar que o ataque carregado dela não é muito usado, né? Só que as outras 3 coisas, acho que o elemental e o Supremo, você consegue usar bem, tá? Então, dá pra usar na Emia também. Então, tem algumas opções aqui. No geral, o que mais se destaca aqui, obviamente, depois do Tartaglia, é a Ganyu, tá? Tirando eles dois, não sei se chama muita atenção nos outros, tá? Em Emia, talvez... Fischl, talvez, mas aí já é bem forçando, né? Destaques pro Arco Enferrujado aqui, que também é uma arma muito boa pro Tartaglia. Que tá aqui no banner também, né? Uma arma 4 estrela muito boa pro Tartaglia, tá? Então, o banner de armas tá muito legal. Se você tem um Tartaglia que você quer arma pro Tartaglia, o que não é surpresa, né? Tirando isso, as outras armas não chamam nada a atenção, tá? Esse catalisador aqui deixa muito a desejar. Então, eu não recomendo você ir atrás desse banner de armas. A não ser que você já fã do Tartaglia e quer ver o Tartaglia brilhando, tá? Tirando isso, não vai, tá, gente? Não vai, não vale a pena. Então, é isso. A gente tem dois novos personagens vindo pra próxima atualização. E depois, agora, do Tartaglia, a gente tem a Rutal, né? Eu acho bem difícil recomendar esse banner, porque a Rutal, como DPS, é uma DPS incrível. Se precisar de um DPS, espera pela Rutal. Tartaglia é o suporte pra substituir Team Kill. Se você precisa, você já sabe, tá? E os 4 estrelas aqui não chamam nada a atenção. Nada. E aí, ó, já vai preparando. Se esses dois personagens se interessam, atualização seguinte. Tá, gente? Tá aí eles vindo. E mais línguas, tá? Os passarinhos estão falando aí que provavelmente o outro banner de 5 estrelas que vai vir vai ser do Albedo, tá? A gente não tem confirmado isso. Mas provavelmente o banner vai ser do Albedo em 2.2. O Mover Run. Então, se você se interessa pelo Albedo também, vai planejando, é isso. Bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês a planejar o que vocês vão fazer com a conta. É isso. O Vester, saindo. O Vester, saindo. O Vester. O Vester. O Vester.